O que é o cantinho lara? Acho que eu vi alguém falando, eu vi uma coisa assim, nem assim é. Aqui. Eu puxei assim, eu não consegui comer tudo que tinha pra acreditar. Nem experimentar as pastinhas que eu não conseguia, eu me afundei na lentilha, sabe? Daí, claro, né? Aqui, aqui, eu te falei, tá louco, né? E hoje vai ser difícil. Que a comida era, que a gente era esperada, né? A cebola pesa. A cebola, que é uma coisa que tem tempo com muito. Essa é uma coisa que eu lembro, a gente tem uma coisa que você tem que ser louca. Parece tudo naturebinha, né? Isso aqui é maluco. Nossa, que coisa assim. Sempre um porféu, né? Qualquer hora que passa aqui, né? Nossa, uma vez, o cara gritou, aqui é Bolsonaro ali, meu Deus do céu. Os caras queriam matar o cara. Saiu todo mundo correndo com velha de pau. Mas também, né? Cara, tipo, em lugar nenhum. Aquela rua, aquela rua ali, ela é só de esquerda. Inteira, 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 inteira. É. Absurdo. Mas as pessoas, elas querem incomodar. Que confusão. É, eles vão de esquerda, vão de direita e falar. É isso que eles querem. É que todos os lados, eles acham que todo mundo tá certo. Eu sei que todo mundo certo. Ninguém tá errado. Ninguém tá errado. É doideira. É doideira. Um, né? É doideira. Outra coisa que faz isso. É doideira. É doideira. É doideira. Existei. Que psicologia. Não, não tem, não. Agora, não sei se é uma festa. Não, eu não. Vocês foram pro Mariana? Era a festa deles. É, é a festa deles. Isso aqui é par, né? É brasilidade, eu adoro a brasilidade . . E aí E aí E aí E aí Você chega na nossa recomeça, né? É o começo, né? Eu me dei de ser aqui, assisti a recomeça. A vida é aquela hora que ela usa aquela medicação. 4, 5 horas. A gente vai cuidar de mais. Aquela hora ali eu falei, meu pai, tá doendo. Que dói, né? Que dói, tem que ficar ali, parada. A gente não veio aqui com a esquiva também, né? Mas não tem gira. Porque isso aqui é um liesse dela, parece que dói, né? O que não é tanto. Isso, eu não entendi. Mas viu das horas lá que eu te falei, da rádio, que ela foi entrevistada. Ah, sim. Porque tava puta, cara. Meu Deus. Dois dias, né? As pessoas estão fazendo as perguntas, né? Tipo, assim, perguntam se a tolerância é zero. Mas assim, só que eu vou ter que fazer o quê? Tipo, lá é o preço da fama, né? E tudo bônus tem seu ônus. Ela tá pagando o ônus dela, né? Mas é, né? A gente também paga o nosso ônus. E assim, vendo, ela tem um público bem infantil também, né? Da Disney, bem infantil. Muita criança. Adorela, adolescente. Então, assim, é o tipo de cara, o tipo de pergunta que é adolescente. E ele não vai querer saber, né? Não adianta. É o público dela, né? Acho que ela vai esperar perguntas mais elaboradas. E como, né? Sim, como. Preparar o espaço. Os policiais. Rádio não já é meio, né? Faz umas perguntas, né? Não são muito... O pessoal não é rádio, né? Nada contra. Adoro rádio, mas assim... É, faz perguntas com a gente. É, tá pensado. É, não, assim, né? Tipo, se é um sentador, não dá pra alguma coisa. Não, assim, a doença... Não, assim, a doença... Não, eu digo a doença... Não, eu digo a doença... Não, eu digo a doença... Mentalmente. Mentalmente, mas a gente viu que ela... Ela tá, né? Ela engajada, né? A doença mental, no final, lá na casa branca. E o negócio, depois eu não quis falar que o negócio teve sobre a oposição, o negócio da instituição de caridade, o que é lá. Sim, e daí... Eu lembro que aquele... Certain Reasons Why, né? Também que eu fui com ela, né? Não, ela foi produtora executiva, né? Eu achei que lá, sem querer, ontem, do nada, ele deu... Daí eu mandei, falei... Será que isso aqui deu... Eu vi que isso aqui deve ser... Não sei lá, eu ouvi falar... Não tinha notícia, não. Eu não sabia. Nossa, toma pra fora, meu irmão. Daí eu falei... A Ana deve se saber. Quando você falou que tava tomando... Deve ser boa. Ela já imaginei, né? Rui não ia ser, né? É, porque a vida dela também já é bem... É, bem animada. Acho que ele vai ver lá na... Na verdade, ela vai quente, assim. Ah, aqui a gente vê, é, só sei lá. Se eu ver, faz uns caminhos mesmo. Não, 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 não. 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 A esquerda aqui, né? Aham. E daí, a esquerda, ela vai começar o de novo. A esquerda. A esquerda. É a esquerda. É a esquerda. É a direda na Fritza e Scouts, né? Na Fritza, tá. Na frente, aí você passa ali, aqui é uma placa, e logo já tem uma entrada de carro. Aí é o primeiro frente. A revisa, tudo se enxerga. Isso. Beijo. Beijo. Ótima noite. Obrigado. Beijo, muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali no Moçungue, né? Isso. Perfeito. Cansada. Acordado é das seis. Da manhã? Porra. Nossa. Você trabalha com agricultura também? Não. É, menina, é muito fácil. Estamos passando por momentos difíceis. Sabe a frase dos momentos difíceis ou não? Não sei lá. Tem tantas frases. Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Ah, sim. Sabe, né? Pessoas fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Eu faço infeliz vivos difíceis. Por quê? O que está acontecendo? Não, tudo, né? O mundo está no apocalipse. E na verdade é o... Os pessoas estão doentes. Todo mundo doou. É o planeta Terra inteiro, né? Não é... Que nem o pessoal fala... O Brasil está uma bosta. Não é o Brasil, velho. É a vida, outras pessoas estão... Ixi, você está passando por alguma coisa. Pelo que eu senti. Já deu um choque. Estou estressada já. Sério. Se quiser desabafar, fica à vontade. Talvez a gente nunca mais se veja na vida. Às vezes eu tenho... Você deve ser tipo psicóloga. As pessoas encostam em tudo. Posso te falar uma coisa? Ontem eu fiz um homem chorar dentro do carro. Ele chorou literalmente dentro do carro. Ah, mas eu... Porque o que acontece? Você já me falou isso. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa está precisando ouvir o que muitas pessoas que estão do lado dela não falam. Às vezes essa pessoa... Tipo, às vezes... Às vezes... Eu sempre falo para as pessoas nada é por acaso. A gente tem sete minutos para chegar na tua casa. Às vezes você pode desabafar alguma coisa. Eu posso te dar um conselho que você pode levar para a tua vida. Você pode usar esse conselho e muitas vezes pode mudar a tua vida. Às vezes uma pessoa passa pela nossa vida para mudar a nossa vida. Entendeu? São palavras ditas que não tem volta. É complicado, menina. Não é fácil. Nossa. Minha amor. Não é isso que eu falo. Eu acho que ele deve estar falando... Eu acho que ele deve... Mas não deu certo. Eu acho que ele deve estar falando assim, ó. Eu estou vivendo no último dia da minha vida vou acelerar até o final. Cara, que cara doido. Ai, ai. Como é que foi teu dia hoje? Estressante? Não. Foi tranquilo? Ah, que bom. Agora faz quanto tempo o Curitiba? 22. 22 anos? Ah, legal. Você é lá do Curitiba, né? Já, então. Isso aí... Isso aí é natural de onde? Isso aí é o periódico do Paraná. Ah, legal. O periódico do Paraná é mais calmo, né? Isso aí. Às vezes também o que deixa a nossa mente maluca é essa rotina doida, assim, sabe? Essa rotina apurada. Parece o cabelo da ponte. É, essa rotina apurada, sabe? De querer conquistar tudo ao mesmo tempo. Querer fazer tudo ao mesmo tempo. É muita coisa. Acabar... A tecnologia fez a gente aceleração. Meu Deus. Você percebeu que agora, hoje em dia, as pessoas não têm tempo de assistir um filme? Não tem paciência de assistir um filme longo? Porque as redes sociais estão se tornando algo tão rápido que você assiste um filme de duas horas resumido em três minutos. Por que você vai? Por que você vai perder tempo de assistir um filme? Só que está perdendo a emoção das coisas, né? Ah, as pessoas estão virando... São robôs, né? Robóticos, né? Tipo, um automático, né? Eu vou perder sentimentos. É, fácil. Sentimento, falar de sentimento é uma coisa muito delicada. Muitas pessoas nem sabem o que é isso. Sabe qual que é o maior erro do ser humano? Posso ser bem sincero, sem ofendê-la? O maior erro do ser humano é querer se doar por um próximo sem ter amor próprio. Você querer amar muito as pessoas sem ter o amor próprio. Você fazer demais pelas pessoas sem se fazer pra você mesmo. Percebeu isso? Então, assim... O negócio funciona assim, ó. Nós... É que nem a mesma coisa que eu pergunto pra você. Quem que é a pessoa mais importante da tua vida? Aí você não vai ter que ser você mesmo, né? É, você mesmo. A pessoa mais importante... Ninguém fala, né? Não, mas isso daí são pessoas que não desenvolvem a mente. Então, assim, se você não procurar... Eu tenho um exemplo. Você nunca vai se auto-desenvolver. Se você não se auto-desenvolve, você se torna escravo de tudo. Entendeu? Então, o que que acontece? Por exemplo, assim... Como que eu vou amar uma pessoa se eu não me amo, não tenho amor próprio e muitas vezes vou viver a vida daquela pessoa? Tem muitas mulheres e muitos homens que é preso à chantagem, meu. Não é assim. Tá entendendo? A pressão psicológica. Tá entendendo? Se torna dependente. Por quê? Às vezes namora um cara meio ricão. Às vezes namora uma menina muito bonita ou muito rica também. Entendeu? As pessoas esquecem da essência. Entendeu? As pessoas esquecem disso. Quando você esquece da essência e perde a tua essência, aí ferrou, entendeu? Quando você perde o controle disso, as coisas acabam. Então, as pessoas têm que aprender a ter amor próprio. Olhar no espelho e falar, eu sou a pessoa mais foda. Eu sou a pessoa mais bonita. Eu sou a pessoa que me cuida, entendeu? Mas pra isso a gente tem que querer... Então, você te dá um conselho. Não adianta você querer um conselho se você não segue ele. Se você não segue um conselho, eu só tô perdendo meu tempo, entendeu? Assim como você vai estar perdendo o seu também pedindo conselho. Então, é acreditado. Não adianta você querer ajudar quem não quer aprender. Mesma coisa o professor na sala de aula. Não adianta ele ficar gritando que nem é um louco. É mais fácil ele falar assim, quem quer aprender? Todo mundo levantar a mão, beleza. Quem não quer sair da sala pode fazer bagunça e ser bom. Pronto. Tá entendendo? Você mostra os dois caminhos. Vai você querer ou não. Então, assim, hoje em dia o amor, que nem a gente tava falando, relacionamento. As pessoas vivem a vida dos outros. Eu já fiz muito isso na minha vida. Fui muito errado. Às vezes não poder fazer uma coisa ou ir fazer uma coisa e... E às vezes ir só pra agradar os outros. Eu quero que se foda, entendeu? Mas é um se foda pra me ajudar. Porque às vezes eu tô me prejudicando, prejudicando a minha mente pra querer demonstrar pros outros que você tá bem. A pior coisa que existe é isso. Você tentar viver a vida de uma pessoa. Tentar fazer as coisas pra agradar os outros. E tentar viver a vida de terceiro fingindo que tá tudo bem. E no final deu. Você borricota, né? Você borricota. É a mesma coisa uma dor de estômago. O médico fala pra você e fala pra você tomar o quê? Um eiprazol. Você vai tomar um eiprazol. Você vai tá maquiando aquela dor de estômago. Você não tá resolvendo o problema naquela dor. Então... Entendeu? Então, assim, as pessoas elas precisam entender mais e escutar, entendeu? Escutar mais as coisas e entender mais as coisas. Se isso não acontecer, infelizmente, vai continuar acontecer o que tá acontecendo. Mas tudo isso acontece se as pessoas quiserem. Aquilo que eu te falei, não adianta nada você querer ajudar se a pessoa não quer ser ajudada. É complicado, velho. Muito complicado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É bom morar nessa região, é, né? Bem tranquila. É. É isso que eu amo. É isso que eu amo. É, eu moro, mas tu tá perto, tudo. Mas perto, né? Tudo, mas é tudo assim, não é mesmo? A meia quadra, a meia quadra tem dois mercados, tem isso, tem aquilo, tem tudo que você imagina, tem. Tudo que você precisa, não precisa de carro. E já é mais... Tem energia. Assim, você tá meio que preso, sabe? Tudo que você pode fazer, a festa tem que atravessar a via rápida, você tá 20 anos pra atravessar. É perigoso ser atropelado. É, bem, né? É muito simples, assim, bem do lado que você mora. Mas é bom, assim, de carro, com gosto, mas... Só tem essa... Percílios. É, que eu não tenho carro, né? Então, pra mim, já fica um pouco mais limitada, sabe? Sim. Dá pra ficar agora ali, a perna, sabe? Pô, você sabe que é um mercado mais próximo do ano e meio, sabe? Ah, mas o Uber também dá muito caro, né? Não, não, não. Mas você quer fazer uma coisa rápida, sabe? É. Ir, pegar, descer, ver uma quadra ou uma quadra. Você comprou aqui, alugou? Comprei. Ah, entendi. Daí acaba sendo mais... É lado direito. Daí acaba sendo mais ruim, né? A não ser que você alugasse e alugasse o outro mais perto. Vai ser elas por elas, né? Vai ser elas por elas. Direito, direto. Sai do outro lado? Sai. Sai. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite pra você aí. Deus te abençoe. Se cuida, tá? Amém. Vou descer pelo outro lado. Isso, perfeito. O teu nome é Ana? É. É... Obrigado. É a minha amiga. Ah, obrigado. Tchau, tchau. Se cuida. É, a menina ali tá meio ruim, hein? Tá meio mal, mano. Luto, será que ela tá bem? Salve, família. Salve, salve. E aí, o que vocês acharam da corrida? Eu acho que o... Não tem perigo. Salve, Jonathan. Não tem, não. Porque isso daqui é uma auto-segurança pra mim, entendeu? Rapaziada, deixa eu explicar pra vocês que tá entrando agora o que acontece. O motorista do aplicativo grava as madrugadas, tá? Eu faço assim porque eu não filmo o rosto do passageiro. Porque... Não posso, não tenho permissão pra filmar o rosto. Mas eu posso muito bem filmar a minha corrida, transmitir ela tranquilamente, tá? É uma segurança minha, é uma forma de eu... Eu tá gravando e me protegendo e me assegurando de que, né? Porque pode muito bem entrar um passageiro e falar assim, ó, ele tentou me agarrar. Ó, ele é aquilo, ele é isso. Como é que eu vou provar? Pelo menos eu tenho live e eu tenho testemunhas, né? Pessoas que estão testemunhando, que são vocês que estão acompanhando a live. Então, isso é muito bom pra mim, né? E é legal pra galera que tá assistindo, porque a galera vê que tudo que acontece dentro do motora, né, meu? Ô, Deia, conversou com a Larissa? Depois me manda no PV o que que pegou. O que que aconteceu, velho? É, rapaziada, vai ter greve. Rapaziada, vai ter um... Cês tá ligado, hein? Eu vou te falar uma coisa pra vocês. Salve, Wagner, não gosto muito de futebol, não. Salve, Maurício, exatamente isso. Quanto custou... Salve, Isaac, essa corrida deu 20 pila. Isso aí. É nóis, rapaziada. Na madrugada é assim, ó. Eu dou uma soltadinha, fico mais tranquilo, nós dá uma risada. Às vezes nós dança com o passageiro, dá uma risada, entendeu? Você faz nas golgas. Que que é isso? Pato, você faz nas golgas. Que que é isso? Greve geral, folga. Ah, o que que eu faço nas folgas? Eu durmo. Eu tô trabalhando desde quando eu nasci, família. Minha mãe falou. Nasceu, então vai trabalhar. Eu trabalho desde quando eu nasci. Isso aí, Adriano, concordo. Pra cima. Rapaziada, cês tá ligado que... Cês tá ligado que a greve ela gera muito, muita coisa negativa no país, né? Ainda mais na economia. Quando você para o país por uma semana, afeta muito a economia. Mas é aquele negócio, se a gente não fazer agora, a gente vai ter que fazer depois. Então, ou agora ou nunca, né? Então, vamos trabalhar agora, vamos lutar agora por um país melhor. Salve, Marcos. Salve, Marcos. Meu carro é a gasolina. Eu não gosto de usar álcool porque queima muito rápido. Não é greve. É uma manifestação que a galera tá fazendo geral pelo Brasil. Brasil. Salve, Rosileide Costa. Obrigado, minha linda. Obrigado. Tamo junto. Até depois do fim. Melhor. Você morou aqui? Top demais. Aqui é top, hein? Você é playboy, hein, mano? Aqui é da hora. Salve, Bruno Martins. Ô, eu já gravei com o Nalata, mano. Sou fã dele, mano. Nalata é zica, mano. Eu gosto muito dele. Já gravei com ele em São Paulo. Sim, sim. Comecei. É... Por dicas dele. É, dicas dele e tal. O cara é foda. Eu gosto muito dele. Ô, Urso. Já fui pra São Paulo. Eu fiquei dois dias aí. Ei, família. Eu fui pra São Paulo. Fui no baile do Elípa com Nalata. Top, Wesley. Top demais. Tamo junto, irmão. Obrigado por você ter aí na live do Pato. Tamo junto até depois do fim, tropa. Vou esperar o passageiro aqui, ó. E entrei no livre do Nalata e pedi pra ele ter uma... Top, Romildo. Top demais. Nalata é zica, mano. Gosto muito dele. Aquele bigola. Bigolita. A gente tá num bairro... Vai que é o nome? Campo cumprido, familiar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, João. João, tudo bem? Opa. Boa noite. Vocês estão bons ou não? Tudo bom. Vocês estão passando bem? Uhum. Tá bom. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. RW Club. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Bem, bem... Liguei pros bichos. Manda levar meu celular. Apesar nem voltar. Vocês quer parar? Vocês quer ir lá? Tá suado? Deixa os caras ligar aqui, rapidão. Que a coisa não espalha na frente do carro e começa a dar uma dançada ali. Uau, uau. Liga pro telefone, hein? Estão ligando. Ah, não. Morrendo de frio, bicho. É isso aqui? Uhum. Tá cansado, gente. Você pode ir então? Ou você quer pegar? Não, mano. Eu acho que... Você quer pegar lá? Segura um minutinho. Só pra confirmar que tá lá. Só pra confirmar. Ei, eu deixei meu celular aí. Pega aí, por favor. Capinha roxa. Nossa, tá vendo? A carteira também. A carteira também. Eu só entro lá se você levar minha carteira. Se não, eu tô fodido. Eu tô aqui no Uber já, pô. Não queria atrasar o lado do bicho, não, pô. Eu não ia levar, pô. Você leva, você leva. Vamos meter baixo? Vamos embora. Ele achou, pô. Tá fácil lá, pô. Que vacileira. E aí, cês tão bem, amaziada? Cês não são daqui, né? Cês são da onde? Paraíba. Paraíba, nordeste? Da hora. Como é que tá o nordestão lá? Tá da hora? Tá bem, isso é. Show de bola. Tá mais quente do que aqui. Deixa eu sei. Tá quente. Porra, caramba. Isso aí, hein? Cês... 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 Cês são... Cês tão aqui faz tempo ou não? Chegamos hoje. Sério, mano? Tá tendo manifestação lá também? Tá. Tá, mas não tanto aqui lá. De leve, de leve. Lá é mais Lula ou Bolsonaro? Mais Lula. Na real, na nossa cidade mesmo é empate. É. Até que é a capital, tá ligado? A capital é empate. Interiorzão, a galera é... É Lula pesado, velho, no interior. E vocês são o quê? Manda, eu sou Lula. Show. Eu sou Lula. Show. E você? Sou Bolsonaro. É nóis, tamo dois a dois então. É nóis. Dois a dois. Check it the powers, check it the powers, então. Mas isso aí é aquela parada, né, mano? Respeito... Claro, sempre. Amizade que falece. Sempre, mano. Sempre de forma pacífica, respeitando os outros, entendeu? Sem confusão. A gente perdeu há quatro anos atrás também e foi isso aí. Ô, mas cês tá ligado que o pau tá quebrando no STF, né, mano? Cê viu o mundo inteiro. O mundo inteiro que tá falando do B.O. que tá dando. O mundo inteiro. Cara, que loucura, velho. Uma doideira. Mas tá sendo o centro do mundo, né? Não, tá sendo o centro por causa das eleições. Falando que teve fraude. Cês tão indo pro barzinho ali? É. Boate, né? Boate, boate do... Boate mesmo? Acho que é, irmão. A galera só mandou ir. É, só mandaram ir, mano. Nem sabe o que. Ó. Oi, mena. Tá lá. R.W., né? R.W. R.W. Eu conheço o 41 Brooklyn. A R.W. não. O 41 é da hora. Cês iam curtir lá. Tem a 55 também ali. A 55 é? É. Da hora. Cês curte música pop, rap gringo, assim ou não? Rap gringo. O 41 Brooklyn é da hora, irmão. O 41 é da hora. É uma parada muito da hora. Cês tiver uma oportunidade de bar. Cês vão gostar. Mano, você é um dos caras mais gentis bons que a gente se bateu aqui. Sério, mano? Os caras aqui é muito fechados, viado. Os caras aqui é meio estranho mesmo aqui. E foi um dia só do sotaque da gente, do Nordeste. É. A gente já não gosta. Os caras não gostam, né? Tipo, nada a ver, né, mano? Nossa, não tem nada a ver o cão com o gato, né? Exato, bicho. Os caras aqui, sei lá. Ah, eu sou... Eu sou cativano, irmão. Eu sou vendedor. Então, o que é que esse louco tá buzinando? Será que buzinou pra nós? Não. Mas os caras trataram vocês mal e tal? Não, não. Só às vezes fechado. É que lá a galera é muito calorosa. Calorosa, exato. Curitiba é frio, velho. Curitiba é frio. Então, eu acho que em cada lugar ele vai se adaptar ao seu clima, tá ligado? Quanto foi. Aqui, aqui Curitiba, Curitiba não é mais fechado. Cara, no inverno aqui, mano, você dá bom dia pra pessoa, a pessoa olha pra você assim. Vai se fuder, né? Tipo, a pessoa olha pra você e fala, vai tomar nosso fioti. Sabe o que é fioti? Sim, sim. É. É porque tem... Piavel, vocês vão ver muita gíria. É os gols, hein? É os gols, hein? É os gols, hein? É os gols, hein? Pois... Pois é, né, mano? Mas demos trabalho, hein? Demo. Trabalho pra vocês, enfim. Tem que respeitar. Não, foi por pouco, hein? Nossa. Que eu aperto o reperto geral, né? Depois que saiu o cartão vermelho nada a ver, cara. Nada a ver. Ainda seguraram, pô. Você tá ligado, né? Ainda seguraram. Que o cartão vermelho foi nada a ver. Você tem que concordar. Que aquilo lá foi um roubo, velho. Foi. Foi sim. O cara deram o cartão vermelho, tipo, nada a ver. O cartão vermelho. E depois que saiu, ferrou. Porque aquele cara tava marcando... O segundo amarelo é muito duro, velho. Então... Porque ele não pode voltar, né? Mas deixa eu ver. Você emocionou? Você emocionou bonito. No final, você mudou, né? Tempando? Tempando, né? Nemo? Gostar. Depois picando volume. Tempando que formar peça dou nove, né? P bipolar問題AOS é muito maior. Ele já estava vindo já? É hoje que vocês voltam a carregar, então Eu estou aqui travado O cara está assim Chama o Samu Agora que ficou quentinho eu consigo até falar Eu entendo o carro aqui, não consegui me dar boa noite Isso é macho E a minha moto é de bom? Eita porra 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 É fora de época né irmão Isso daí não é normal Não é normal ter frio em novembro aqui É o primavera aqui Era pra dar uns 20 graus agora É uns 20 e poucos Sai todo mundo por essa porta Por segurança de vocês por favor Gente bom rolê pra vocês aí Se cuidem tá? E não saia do corpo hein Que aí o bagulho é louco Falou E aí família Aqui ó rapaziada Aqui ó Aqui no Raiu Restaurante Grand Mercuri É um hotel balada Que que é isso? Ele é um hotel em cima e embaixo é uma balada Rapaziada é muito louco Esse hotel balada aí É muito louco Muito louco mesmo Muito obrigado pelo superchat E aí Meus abençoes superchat familiar De coração mesmo Rapaziada é o seguinte Quem quiser fortalecer no canal aí Se inscreve no canal Se inscreve no canal secundário aí também Fortalece no superchat ou no pix Pra ajudar o canal Você tá ligado que é nós Tamo junto até depois do fim mano Então assim Então assim Vou falar uma coisa pra vocês Na madrugada funciona assim ó Tem muito cliente que quer trocar ideia Tem muito cliente que não quer trocar ideia entendeu? Tem muito cliente que não gosta de conversar Tem muito cliente que quer resenha aqui Nossa senhora Então quando eu ficar em silêncio Aí vocês comentam no chat O que que será que o passageiro tá O que que será que o passageiro tá querendo O que que será que o passageiro tá fazendo Faz nos comentários no chatzão Nossa cara Minha garganta é muito ruim A gente vai buscar um outro passageiro A gente vai passar perto do... Como é que é o nome? Eita A gente vai passar perto do... Starbucks Então aí ó Madrugada de Curitiba aí ó Vai... Você que não conhece Curitiba mano Aperta o cinto e bora conhecer com o Pato Beleza? O cara tá bem no posto de gasolina mano O de Ariel Será que é o MC Ariel mano? Agora é Revoada Isso aí mano Isso aí Revoadinha Revoadinha do Pato Revoadinha do Pato Revoadinha do Pato Pode ir pá moleques e canais Vai... Leva os mano Ó o Ariel aí Fala Ariel Fala Ariel Beleza? Suave Cachorro louco né irmão Vai pro cachorro raro agora ou não? Não Voltou pra casa Vai descansar? Aí sim Já achei Já... Já virei a noite hoje Ah não Aí é loucura né? Aí é pedir suicídio E aí qual que é a boa da madruga aí hoje? Onde? Cara ontem eu fui lá no Largo né? Só loucura lá Daí tinha um balado lá Que isso foi na Verdã? É na Verdã Verdãzinha da hora né? Olha os bailão Sim e daí? Três pistas Fala uma putaria do caralho lá dentro né? Nossa Bastante É mano Que que você já viu de louco lá? Cara É que é a segunda vez que eu vou lá né? Viciou fodeu? Viciou fodeu? Viciou fodeu? Não Pior que a gente vai com a galera da empresa lá Vida e boda aí tá ligado? E... Mas... Nada demais assim né? Eu nunca tinha visto os caras tudo tirando camiseta assim do nada Sério? Tem muita gente sem camisa e tal Poxa Mas é isso normal E os caras e as minas assim também As minas sem camisa? Sem camisa Só de tipo a... Topzinho? Top Sutiã A mina do trabalho lá pegou e tava de sutiã só Caralho mano Só do... E essas músicas assim né mano? E a putaria comendo sol Você tá maluco? Vai mexer com os caras desses né mano? Tem que tomar cuidado lá porque os caras são grandes lá também Como assim? Tem uns caras que andam sem camisa que é tudo fortinho assim Uns gogo boys? Pode ir pra falar É... Acho que tem de tudo né? Tem aí... Uns gogo girls Uns gogo girls Uns gogo girls né? Bye bye Tum 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 Não... 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 Não dá conta né mano? Cadê? Com as suas escolhas né? Ah... Eu sou bem de boa com isso né? É que é... É que é... É uma coisa... Eu não vejo todo dia pelo... É... Não é normal ver um cara de cueca com furo na parte de trás né? Ai... Ai... Mas é engraçado que eu saio um pouco da... Da rotina né? Exato Eu não pego nenhum trala não né? Se passando por... Hoje em dia a medicina tá avançada velho... Se engana muito bem né? Não... Mas eu tô pegando uma menina na empresa lá... Daí como a gente... Ah não... Foi junto... Ficou grudadinho e tal... Mas antes eu só ia em embalada de rock, tá ligado? Ah... É bem diferente... Nossa... Totalmente... Vai os rockeiros lá... Eles quebram todo mundo no cacete né? Fazer tempo ainda... Em 2013 que eu ia... Depois comecei a namorar e tal... E parei dele... E você parou? Parei... Até ia de vez em quando assim... Mas bem menos assim... É... Porque daí a faculdade apertou... Não sei o que... Não sei o que... Desformado em que? Desformado em que? Desformado em física... Que loucura... Da hora... Trabalha na área? Não, não... Trabalho com programação velho... Nossa... Totalmente diferente velho... O banco de programação é uma área que... Que acorde bastante gente né? É... Não precisa ter uma... Uma formação na área mesmo né? Aham... É... Você precisa querer aprender né? É... É... O banco eu tive que estudar depois né? Programação é foda... Daí a empresa que eu trabalhava... Me deu oportunidade de... De mudar de área lá dentro... Trabalhava com atendimento ao cliente... Trabalhava com o que? Com atendimento ao cliente... A gente tem um software de gestão... De bar... Essas coisas... De bar também... De loja... Daí os... Daí eu trabalhava com o que? Tinha dúvida né? Aham... Era técnico de informática... Daí... Os caras viram que eu estava estudando programação... E falaram... Ah... Você não quer entrar... No nosso time? Daí... Fizeram uns testezinhos lá comigo... Viram que eu... Eu mandava bem... Até ele me comprou fora... Eu tinha que estudar pra caramba... Imagina... Imagina... É... É... Você quer arros pretos irmão? Caramba... Tá indo boa... Fechou... É... É mano... A agulha é louca, irmão. Você trabalha em home office bem de boa? É, eu faço híbrido hoje. Sério, mano? Mas é por escolha própria, né? Eu prefiro ir presencial, então. Hã? Eu prefiro ir um pouco presencial, senão eu trabalhei pro tempo só em home office. O cara fica ficando bem louco, assim. Fica só em casa até então. É, em casa é foda. O cara fica chapado na cabeça. Sim, então é bem ruim. Eu acho bem ruim, então. Por isso que eu prefiro... Eu tiro dois dias na semana pra ir pro trabalho. Eu vou na segunda e na sexta. Daí na sexta eu acabo saindo com a galera também, fazendo rap errado. É a hora. Curtiu os parques também e tal. Parque não tanto. País de boa. Eu vou de vez em quando assim, mas... Não é o rolê de sempre, né? Aham. É, é uma coisa doida. Você mora ali no Prado Velho, né, mano? É. É bom morar ali, velho? Cara... Você mora bem do lado do Aguavirutuba, né? Isso. Cara... Ali é uma região assim... O único ruim aqui é um bairro mais antigo, ou mais idoso, digamos assim. Ele... Ele... Todo o comércio de lá é muito caro. Hum... Então esse é o problema. Aí é flota, né? Tem o... Açoque barato... É. Tudo caro, né? É. Aí é paz. Que estraga. Eu quero comprar fruto que eu tenho aqui no mercado. Tem que pegar o carro. Tem três frutarias lá perto, mas é tudo caro. Aham. Não vale a pena. Pô. Pinto no mercado vale mais a pena, mas... Sim. É. Mas tiramos isso. É tranquilo assim. Tem bastante ônibus naquela região. Aham. Pelo menos ali onde eu moro. Falta quatro ônibus diferentes. Quatro ônibus. Ô, louco. E o bom que tá perto do centro também, mano. É. Tem mais de boa, né, irmão? Mais tranquilos. O que você acha de tudo isso que tá acontecendo, mano? Manifestação, pá. Cara... Você apoia? Você desapoia? O que você acha? Eu sou meio contra, assim. Sério? Eu acho que eles tão fazendo pelo... Pô, meio que pelo motivo errado, assim. Mas será que é? Eu tenho feito antes, não agora. É, por uma descondenada. Não existe descondenada. É, descondenada. Você acha que existe um cara que é descondenado nesse candidato? Cara... Você tá ligado que isso daí é tudo uma massa de manobra, né, irmão? Sim, sim. É tudo uma massa de manobra. Você tá ligado que... Sabe quantos países tem na América do Sul? São doze países na América do Sul. Eu ia falar onze. São doze países na América do Sul. E tem apenas dois países de direita. Que é o Brasil e o Paraguai. O Paraguai já tá se tornando um... Já estão... A esquerda já tá dominando. Qual o outro país que falta? O Brasil. Tá entendendo? Então eles querem tornar a América do Sul inteira... Da parte do comunismo, entendeu? Então... Só que a galera não vê isso. E olha só. Os países vizinhos aí. Da América do Sul. Que são de esquerda. O que que tá acontecendo? Por que que eles... Por que que eles... Eles ficaram tudo felizes quando... A esquerda daqui ganhou. Por que? Porque o Brasil que sustentava eles, mano. Tá entendendo? A potência do Brasil, irmão, é muito grande. Então eles querem fazer a América do Sul inteira. Esquerda. Essa é a verdade. Isso que as pessoas não conseguem enxergar, velho. A galera da Venezuela falando lá. Tipo... Tem um vídeo muito foda, mano. O que que acontece? A televisão não mostra a verdade. Ela mostra aquilo que o governo quer que você saiba. A televisão mostra somente isso. Por que? O dinheiro compra pessoas. Você concorda comigo? Faz sentido isso ou não? Se não fazer sentido, pode discordar. Normal. Então assim... É uma lógica. O dinheiro é o que move. É o mundo. Exatamente. Então assim... Aí tem uns vídeos da galera falando. Né? Os caras que fazem live lá na... Na... Na Venezuela. Em outros países. Esses países que ele tá fudido. Eles falam a verdade. Entendeu? Que... Se arrependem até o último fio de cabelo. De ter colocado quem colocou. Acabou o país. Acabou o país. Acabou o país. Só que a galera não enxerga, rapaz. A galera não enxerga. E é tudo uma massa de manobra. Entendeu? Só que as pessoas... É o foda. O que eu... O que eu vejo pelo menos... É que... Assim... É meio indiferente quem tá... Tá ali no poder. Porque tudo... Meio que tudo é frio no mesmo saco. Tá ligado? O que realmente importa é quem... Quem tá no centro. O centrão que... Tá derrubando várias redes sociais. Eles tão... Eles tão tirando... Antidemocrático. Meio político, né? Eles tão... Não. Eles tão sendo... É... Não. Eles tão sendo antidemocrático. Certo? Sabe o que é a democracia? Democracia é você ser livre. Poder se expressar. Poder... Então eles tão tirando esse direito. Você não tá podendo postar um vídeo que você é banido. Você não tá... Né? Foda, cara. O bagulho tá ficando complicado, velho. Só que as pessoas não tão vendo. E esses são os retícios, né? Do que realmente pode acontecer. Só que as pessoas não tão brincando. Tipo, tão meio que... Nem aí, sabe? Daí na hora que a porra fudei tudo... Aí não adianta chorar. A chinela estralha, a chibata é doída, hein? A chibata é doída. A maioria, irmão. Juro pra você. Irmão, eu sou motorista de aplicativo há 6 anos. Eu levo... Eu tenho mais de 50 mil corridas nos aplicativos. Sabe o que é 50 mil corridas? Bacarela. Todo mundo que eu levei da Venezuela fala, pelo amor de Deus, pra esquerda não entrar no país. Uhum. Todo mundo. Todo mundo. Venezuela... É... Da... Nossa, de todos esses países. Argentina, já levei também. Eles falam, pelo amor de Deus, pra não entrar. Entendeu? Então, se os caras que tá se fudendo lá, tá falando isso... Por que que a gente não vai ouvir? Porque as pessoas tão cegas. Esse que é o problema. É aquele ditado. Ou você luta pra ter um país melhor. Ou você aceita aquilo que eles, né? Vão te dar. E aí? O que que você quer? É foda, cara. É... Não sei o que a gente tá ferrado de qualquer forma. Mas... Imagina se todo mundo pensasse assim, irmão. A gente tá ferrado de qualquer forma. A gente ia ser escravo. É. Entendendo? Imagina ele ficar sofrendo. Imagina ele ficar sofrendo. Se um guerrilheiro te dar um fuzil, você vai lutar até a morte? Ou você vai esperar o cara te dar um tiro e te matar de uma vez? Eu vou matar o quanto eu puder. Porque eu tô numa guerra. É minha vida que tá em jogo. É a mesma coisa o Brasil. É o Brasil que tá em jogo. Então não é por partido. Entendeu? Não é por partido. É pelo país. É pela liberdade. Ou você faz isso agora. Ou você arca as consequências. E as consequências vão ser bem árduas. Isso aqui é foda, meu. Imagina agora se o governo tira o poder de descomunicação. Proíbe todas as emissoras. Todas as coisas. E daí? É. Vai ser muito difícil. O que, irmão? Já tá acontecendo, velho. Você não tá prestando atenção. Eu não acompanho muito. Olha aí. Por isso que você tá vendo. Por isso que você não tá vendo. A televisão fala que tá tudo bem. Não, mas não deixa, entendeu? Exatamente. Mas o que acontece? Tem que acompanhar as redes sociais. Tem que acompanhar os meios de comunicação. Pra você começar... Não vejo redução. Aí é um problema. Aí você fica desinformado. E pessoa desinformado é... Pessoa vulnerável, entendeu? Você fica vulnerável ali, velho. Foda, irmão. Tem que começar a acompanhar, velho. Foda. É difícil, cara. Eu sei que é difícil. Mas... Aí, enfim, né, cara. Editado ainda. Nós somos livres para fazer escolhas, né? Por enquanto. Espero que continuamos, né? Onde é que é, né? Quem? Eu quero ver se eu corto uma azul aqui. A loja. Posso parar aqui? Pode. Maninho, obrigado, hein? Bom descanso pra você. Bom trabalho. Bom, sei lá. O que você vai fazer agora? Eu vou dormir, mano. É, boa dormida, então. Pra você bom trabalho, hein? Valeu, mano. Tamo junto. Salve, salve, família. Salve, família. Não tem ninguém querendo dar golpe, não. Vocês tem que prestar atenção no que tá acontecendo globalmente. Rapaziada, é assim, ó. O que acontece? Quero que vocês prestem atenção nisso que eu tô falando. Quem tá curtindo as corridas? Quem tá curtindo as corridas, comenta assim, eu tô. Quem tá curtindo as corridas, comenta, eu tô. Salve, Fortaleza. Salve, salve, Marcos. Salve, salve, família. Pato. Quem tá curtindo a live, comenta geral, eu tô. Comenta. Comenta geral. Quero ver se todo mundo tá curtindo a live. Comenta geral. Quem tá curtindo Curitiba na madruga, comenta, 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 comenta. Eu tô sem voz aqui falando com vocês, família. Vocês tem que valorizar, mano. Vocês tem que valorizar o pato, porque o pato tá dando melhor. Faz uma semana que eu não paro de falar. Eu acho que eu tô dormindo falando, porque hoje minha avó quase derrubou a porta do meu quarto. Minha avó falou, você tá falando sozinha? Pau. Bora pra cima, então. Sejam todos muito bem-vindos. Tá rolando manifestações. Daqui a pouco a gente vai passar na frente de algumas. Agora a gente tá fazendo algumas corridas de aplicativo, pra mostrar um pouco pra vocês o meu trabalho. Então assim... Eita, cara. Caceta. Ai. Puta que pariu. Fodeu. Segue o Thiago em cada roda. Família, eu fui olhar pro chat, mano Esfreguei a roda no meio fio Caralho Arranquei a roda fora Tomara que não esteja desalinhada Nossa senhora Que arranhadão de roda, mano Ah, desalinhou, família Desalinhou o carro Que bosta Salve pra Fortaleza Família, eu tô aqui no No Prado Velho, mano Prado Velation A gente tá indo buscar um passageiro agora Aqui no Guabirutuba Guabirutuba Pra quem não sabe Guabirutuba é um dos melhores lugares pra ver o pôr do sol Salve São Luiz Maranhão Salve, salve pra todo mundo que tá na live Seja bem-vindo ao Pato Driver Trazendo mais uma live pra vocês Completaça Desde as manifestações As corridas na madrugada Noturna de Curitiba A galera tá curtindo a live aí Que bom que tá gostando Então assim É muito importante você ficar na live pra conhecer um pouco sobre Curitiba Tá Pra você que não conhece Curitiba Essa é a melhor forma de você conhecer Tá mais na madruga Na madruga é onde o cachorro louco fica solto Desalinhou a roda Desalinhou um pouco, mano Que bosta É porque eu Fui olhar o chat Fala família Aqui tem o Gato Preto Aqui tem os Traveco Tem o que vocês quiserem aqui Eu não gosto muito de entrar, né Sem vocês Quem gosta de entrar, hein Onde que tá o passageiro, mano Ah, tá ali, ó O passageiro tá ali, morri Salve, Vitor Coisa, o Gato Preto Gato Preto, pra quem não sabe É uma casa noturna Onde tem uma das melhores costelinhas Com maionese e arroz De Curitiba Sinistro aí Não conheço Curitiba Já ouvi falar que é bonito As quebradas Salve, Bruno Então fica aí que vocês vão conhecer Vocês vão se surpreender com Curitiba Acompanha Boa noite Boa noite Newton Isso Tudo bom? Chico aqui no último Vamos embora Posso ficar aqui no último Fez Perfeito Vocês estão passando bem? Muito bem Pesa boa Tá certo Barbeirutuba aí bombando, né? É Quer viver o pôr do sol aí ou não? Não Um dos melhores lugares pra ver o pôr do sol de Curitiba Barbeirutuba? Barbeirutuba aqui, é onde você tá? É que a gente vê a noite Se vocês tiverem a oportunidade Vocês Tenham uma passagem que vocês vão gostar E a gente vai na casa Até E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês são de onde? E você? Eu sou de Capo Verde. Sério? Primeira vez aqui? De onde? Ah, vocês estão morando aqui agora? Sim, eu moro aqui desde 2015. Ah tá, eu sei que você estava passeando. O Brasil em 2015 foi direto. Muito bom. Sete anos em Curitiba. Hã? Sete anos em Curitiba. Estou curtindo bastante. Curitiba sim. Agora que eu ventei a cartão aqui, eu pensei que eu passei 4, 5 anos passando aqui. Eu não vou dar. Eu não vou dar. Eu não vou dar. Sério? Sete anos em Curitiba. Sete anos em Curitiba. E aqui do lado, é por lá atrás que a gente vai jogar a versão de curitiba. Quando eu me mandei para cá, a primeira vez que eu tive que ir para o SPR, eu pensei assim, se eu estou no caminho certo, é se eu passar o MIG. Vai dar tudo certo. É, MIG, PRF, PRF, cara, eu vi todos esses trabalhos durante o mundo. Nos últimos anos, que não, porque eu pegava o Centro Polité. Mas quando eu pegava o banco da Validade, E aí, o tempo eu já fico assim perguntando como era... Era muito diferente. Eu tirou o banco da Validade. Era muito ruim, porque... Eu não consegui ver. Tipo, vir eu até não conseguia registrar, mas a volta eu nunca conseguia pegar. Mas você saiu aqui, olha. Você saiu aqui, olha. Você saiu aqui, olha. Dependia, assim. Às vezes eu saia às 19, às vezes eu saia... Eu acho que nem tem mais. Não tem última. Eu acho que é, sei lá, quase 18 anos. Às vezes eu saia às 21, então dependia. Às vezes eu, quando está sendo pouco, quando está sendo terça e quinta. Se eu cheguei, eu saia de carro e eu saia mais em Venezuela mesmo. Porque isso aí é sete e meia, quase sete e meia. Então, a gente tinha aqui no Rio fechado. Foi quase fechado. Jantar, esperar o centro do Politécnico. Quando a gente chegava em casa, já era nova e vai viver. Jantar, com muito dito. Não sei. Mas o tempo que está se sentindo mais. Então, a gente vê especial com a gente. Jantar, não sei. Mas a gente tem mais que eu sei. Eu sushi com o tempo que se sentindo. E aí. Jantar, euρω adoro. Vamos lá. 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 O SP Salvador. São José dos Pinhais. Wellington. Salve, Ellington. Parque da Fonte Samuel. Salve, Samuel. Salve, São José Empezo. Tamo junto, mano. É nóis. Vocês que é de São José, hein? Manda um salve pra galera de São José que é de Curitiba. Manda um salve pra Geral que o Pato tá mandando um salve pra Geral. Santa Catarina, Texas. Olha a galera do Texas aí, mano. Curitiba, Pinheirinho. Nova Oeste, São Paulo. Jacarezinho, Paraná. Eu vim caminhando entregando canas, mano. Aí sim, parabéns pela atitude Manaus, AM Cajuru, salve pra Cajuru Estou aqui em USA Estados Unidos Andianópolis, estamos juntos Rio Pequeno, é nós Lagoa Vermelha É nós O outro procurando uma esposa Salve pro Boqueirão Estou no chat errado, Tom Curitiba Deus Pátria Família, amém, estamos juntos EGLO, é nós Paulo Salve pra Goiás Salve, salve pra todo mundo que tá mandando a cidade Mano, manda tua cidade aí Pra todo mundo conhecer você e saber quem você é Tá ligado? Manda, manda, manda Geral, tá onde tá falando Eu falo pra vocês que o Brasil E o mundo tá conectado com o Pato O trabalho do Pato tá sendo conhecido Rapaziada, muito obrigado por todos vocês Que estão aí na live Obrigado quem tá contribuindo com o canal Quem tá ajudando o canal, rapaziada, isso ajuda muito Muito, muito mesmo Tá? Muito obrigado Agradeço muito vocês Muito obrigado por tudo Houston, Texas Mono Léo Rápido Distrito Federal Marcos Por isso do seu trabalho Obrigado, irmão Araucária Salve pra Iguaçu É nós Família, tamo junto até depois do fim Acre, Rio Branco, tamo junto Vai comentando, vai trocando ideia com a galera aí Lembrando sem Sem desrespeitar as pessoas Sempre respeitando Legal Pacificamente Tranquilo Rapaziada, aqui ó Nessa rua só tem Lado esquerdo É Olha o tanto de bagunça no chão Só o lado esquerdo Cola aqui A maioria esse é o lado esquerdo Tá ligado? Vocês veem aí, ó A bagunça que tá no chão Reverson Isso Licença Tudo bom? Elisa Isso Tudo bom, Elisa? Eu tô ótima, e você? Também, vamos lá? Bora lá Conseguiu o GPS? Pode, pode Tá, perfeito Qual que é o destino, só pra eu confirmar? É... Bacaxeri Uhum Francisco Leal, isso? Isso Perfeito Vamos embora Muito obrigada De nada E aí, como é que tá a noitada aí? Como que tá? Anoitada aí Tá boa, mas eu tô tentando ir embora faz uma hora Só que eu não encontro alguém aqui Galera, não deixa? Não deixa, mano Na verdade, faz mais de uma hora Porque eu tava com um fono Cheguei em casa antes da meia-noite Vixi Assisti um desenho, sabe? Assisti um desenho, aí sim Assisti uma Netflix Netflix, aí sim Tá da hora Tá muito frio, mano Imagina, mano É friozão mesmo Esse dogão aí, bomba, mano Bomba? Nossa, tem tanta gente ali Então, eu acho que ali eu nunca comi Hã? Acho que nesse ali eu nunca comi Mas tem um ali na rua que eu tava mesmo E eu já comi Eu não lembro do gosto Porque eu acho que eu tava bem louca Mas era barato Tipo, eu lembro que 2016 era tipo 4 reais 6 reais, sabe? É, um dogão Que era antigamente 5 pila, mano Nossa, bom Hoje em dia 10 conto Um dogão com uma vina, farofa e só 5 Eu vou só mandar um áudio aqui Que vontade Ah, aqui Eu já fui aí É bem legal Mas É bem divertido que eu fiz E agora eu já estou Vindo pra casa Mas É se você animar de ir Espero que seja Uma única coisa Eu comecei Eu falei com o meu irmão Aí no final ele queria Esbarrar Mas eu tava vazando Show de bola É muito bom É muito bom ir pra casa Cedo É, você descansa Fica de boa Fica em paz Melhor coisa Esses dias eu dei um rolê Foi 3-feira Que era pra feriado E aí Tipo Cara, era um rolê que eu sempre dava E sempre era muito massa Só que aquele dia não tava muito massa Sabe? Mano, tem 3 sondeiros pratas aqui Esse do lado, o teu e o da frente Não conheço Aí Tava lá, mano Eu fui embora Só que aí Chegou os amigos Eu falei Não, vou ficar um pouquinho Porque eles vão daqui Aí beleza Eu fui embora Aí chegaram outros amigos Que foram lá Só porque eu tava lá Fica mais um pouco Resultado Saí de lá 4 da manhã Fui levar minha amiga em casa Comi um macarrão lá Porque desde Minha noite eu queria muito macarrão Me deu a salarinha Nossa Tudo Nada parece tão bom Com um macarrão Por favor Macarrãozão com carne moída, né mano Nossa Sim, foi maravilhoso Viciante, né Creme de leite Vira Aí Eu cheguei em casa Eu deitei H mais 5 horas Sabe? Cara, porque Que merda Você dá um rolê Que você nem tá curtindo E aí Você chega em casa 5 horas Estraga toda a sua Seu dia seguinte Entendeu? E nem lá na perna Aí eu dormi 5 e pouquinho Eu dormi Eu acordei no dia seguinte Que era aquele 4h40 Nossa Eu falei Mano Que merda Eu nem Tipo, eu dormi Sei lá Mais de 10 horas E eu nem Eu nem lembro Aquela acordadinha Sabe? E pô Quando eu bebo Pra caralho Fica bem doido Quando eu bebo Pra caralho Eu acordo cedo Porque eu acordo Com o meu corpo Falando Tá passando Com o sol É Bebe uma água Tá com o sol Mas cuida de mim Mas eu não tinha bebido Muito tempo Eu tava dirigindo Quanto você tem? Eu tenho 26 Mete o louco Meu Não, pô Eu tô mais controlada Pô, tô querendo ir pra casa Assistir Netflix Vem, tá ficando velho Que nem diz, né Tô ficando velho É, sei lá Passa rápido, mano É foda, mano Não, você já velha, né Você é 26 anos Tá começando a vida Eu sei, acho 26 anos Tá começando a vida, mano Então Eu tava falando Com uma galera Da faculdade ali E aí Eu falei, mano Eles eram meus calandres Na faculdade Cara Época da faculdade Época da faculdade Com cachaça na cintura É Eu nunca fui muito de bebê Porque eu saia do corpo Eu literalmente saia do corpo Literalmente Ficava louco Uma vez eu fui no show Churrasco, cara Se liga só Uma vez eu fui no churrasco E eu não posso beber mesmo Tá ligado Eu não posso Se eu beber Eu fico psicopata Na cabeça Tipo, psicopata De alegre, tá ligado Fico maluco Menos mal É Menina Eu bebia assim Pegava Eu pegava carne Tacava nas paredes Tacava nas paredes Tacava nas paredes, cara Aham Louco Aqui, ó Pegava carne Rodava assim, ó Vamos assar carne Pão Batia na cara Eu ficava louco Juro pra você Eu não posso Cara, se tem uma coisa Que eu não posso fazer É beber Se eu beber Eu saio do corpo Saio do corpo Quantos anos você tem? Eu tenho Vou fazer 28 Esse mês Ai, ó Pô, tava me chamando de velho É Ó, tá me chamando de velho, cara Você tá tirando a quebrada, né Ai, ai Foda Gente, é novo ainda Sim Então, mas daí eu já não tenho mais Eu não quero Tipo, assim Longe de mim ter aquele discurso Tipo, ai Eu tô velho Eu não quero mais Já tive meu tempo De louco E tal É só, tipo Sei lá Eu quero curtir Mas eu quero ficar bem, sabe Não quero Meter muitas cachaças Tipo, eu quero ficar Tomar uma cervejinha Ficar bem Bem simples, assim Curtir, mas sem pensar Tá muito louca Sim Sabe Dormir bem Eu, eu Eu sem beber Já Eu aproveito Imagina Tipo, cara Cachaça Eu não posso beber Se eu beber Eu saio Eu não bebo faz um ano Sério? Dia 12 agora Eu ia fazer um ano Que eu não bebo Caralho Aham Porque eu não bebo nada Nenhum álcool Nada de álcool Zero álcool Corpo totalmente desentoxicado Então, e o álcool É muito superestimado, né Na verdade Na verdade, o álcool Ele te faz um mal Tipo assim Você beber um vinho Tranquilo É de boa Mas agora você enche a cara Toda vez que alguém vai falar Tipo, um exemplo saudável É porque o vinho É porque o vinho É mais saudável, né Mano? Uma taça faz muito bem Agora você passou Daí Bebeu a garrafa inteira e ferrou Mas é isso, né Saber curtir Eu acho que tem uma parada Em você não precisar de álcool Para se divertir Que é uma coisa Que é muito difícil Para você conseguir Quando você só curte o álcool Exato É tipo você Se conhecer no rolê Sem álcool É o lance É um negócio louco, né Sim, sim Mas o álcool na cabeça Tem pessoa que precisa, né Para se soltar Para ficar É, então Mas é aí que tá A história é dependência Decidar é uma palavra forte Forte, forte, forte Porque A pessoa ser tipo Não precisa ficar A pessoa de álcool Para soltar A pessoa ser É mais um lance Tipo De ser uma alternativa Mais rápida, sabe Uma alternativa mais fácil Nesse, pô É uma vez doida Cinco É foda Mas é E você tá encerrando a noite Ou tá começando a noite Tô Eu vou encerrar Mais ou menos Umas quatro da manhã Foda Foda Forças guerreiras É, isso aí Mas no café Tu é viciado Eu sou viciado em café Foda Viciado em café Ainda mais trabalhando na noite Você gosta de café Eu gosto Mas eu tô tentando Também despeciar Porque eu tenho Muita sorte Né, então Você tem que Desintoxicar o teu corpo Sim Tipo assim Você ficou uma semana Sem tomar café Então Então Só que você tem que Trabalhar E tipo assim Eu tô tomando uma Café duas vezes por dia Só antes eu tomava o dia inteiro Foda Agora já não Já tô tentando programar Minha mente Sopa de noite É a hora que eu vou sair Vai um pouquinho Né Mas se eu ficar Eu tomo uma garrafa Duas, três por dia Então Eu tava falando Café deixa acelerado Mano Você é louco Sim E faz você sentir Que você só pode Tipo Você só consegue Acordar mesmo Com café Aham E aí Seu corpo começa a Repender disso Mexi nência Né Você fica Que não é uma droga Né Sim Cafeína Né Sim Foda Eu também tô nessa Tipo Eu tomo quando eu acordo Às vezes eu tomo Com leitinho Quando eu acordo Porque também Tem problema no estômago A gastronomia Trito Sabe É uma menina E um café preto Depois do almoço Depois eu não tomo Sabe o que que é bom Você tomar espinheira santa Em cápsula Durante seis meses O que? Espinheira santa Em cápsula Sério? É Você compra Essas casas de airway Você não toma Homeoprazole não Eu tomo Isso daí que fez o mal Do caralho Então Para de tomar Esse negócio Quando você para De tomar Dá uma Não Esse bagulho Cara Eu tinha Eu tinha dor no estômago E o cara Quase chorar O que acontece? Você tem que evitar Farinha Pão branco Essas coisas Muita carne Vermelha Eu sete dias É absurdo É foda Mas você já está com sono Você vai tomar café hoje ainda Ou Hoje já fez a sua cota? Não Hoje foi meia cota já Estou suave Tá certo Ah cara Mas é foda mesmo Você vai chegar em casa Só vai descansar De boa Eu vou Amanhã tem Tem trampo Você trabalha com quem? Então Amanhã Meu trampo É de fazer um cadastro E tal Lá no campo de Santana Ah por quê? Mas eu trabalho assim Com Agora eu estou fazendo Bastante vídeos Passa evento Passa Sou recepcionista Deveio Tá legal É Legal não é né É É bem destratado Mas eu imagino Que você entenda Faça Faça do teu trabalho O melhor Entendeu? Independente do trabalho Que você fazer Faça o melhor Seja o melhor Olha pra pessoa Olha bem no olho dela Seja o melhor Entendente Tá ligado? Sim Você tem que ser o melhor Tudo que você faz Se não for daí Fodeu Sim Quando você é o melhor Naquilo que você faz Mesmo sendo algo ruim Você abre oportunidade E pra outras coisas Tá ligado? Ah sim Porque networking é tudo Sim Onde é que é que você mora? É Onde está as rolas acesas aí Muito obrigado Boa noite Bom descanso Eu te agradeço Bom? Valeu Bom trabalho aí É nóis Boa sorte Da tua desintoxicação Valeu É nóis Se cuida aí Valeu E rapaziada Curtiram a corrida Ou não Essa coca é fanta É assim Pior que é Essas Iegas 30 Salve Salve Família Como é que vocês estão? Gostaram da corrida Ou não? Daquele jeitão Daquele Pique Coro bravo Me chama De pro Sejam todos Muito bem vindos Já vai dando Um salve aí No chat Já vai mandando Um oi Valeu pelo Pix André Valeu irmão Independente do valor Obrigado Muito obrigado Por tudo família Tudo que vocês estão fazendo Pelo pato Em Aquele manifestação A gente está Fazendo corrida agora É aquilo que eu te falei Tem corrida Que é silenciosa Que é de boa E daí vocês vão Trocando uma ideia No chat Aí vocês vão Conhecendo o Curitiba E trocando uma ideia No chat Tem corrida Que é resenha Que vocês vão Comentando sobre a A resenha É rapaziada O bagulho vai Ficar louco Escuta o que O do pato Está falando Salve Salve Jean Salve Jean É nós Mano Tamo junto É depois O fim Salve Salve Claudemir Não Hoje não Não trouxe manga Até Jaze Arruda Está na live Salve Jaze Arruda Wellington O que tu gosta Ela gosta Até o Caroço É verdade É verdade Família Vocês não Perdoa Nem Vocês não Perdoa Nem Nem A mãe Vocês são Foda Salve Pereira Tamo junto Até depois Do fim Conheço Sim Olha só Fã dele Puta que Paro Vocês não Valem o que Come Rapaziada Madrugada É isso A gente está Na live Agora De corrida Então assim A gente já Fez algumas Apurações Quem quiser Dar uma Assistida Só puxar Um pouquinho A live Para trás Vocês vão Ver a manifestação No começo Puxa a live Lá no começo E vai Assistindo ela Porque Está apurado O que está Rolando Beleza Então Fica na live Se inscreve No canal Quem quiser Fortalecer O canal Com super chat Com Piquizão Tamo junto Isso ajuda Muito o canal E o pato Tamo junto Família Bora comer Um dogão Inter É meu vice Rapaziada Eu vou parar Aqui Fazer um pipizão Rapidão Amor Família clean Não Um mother T Fez Um Um Deux Casa É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os caras é foda, né, mano? Os caras... Não é motoboy, mas entrega. Essa eu não tinha ouvido. Nunca tinha ouvido essa, velho. Não é motoboy, mas entrega. O que tu gosta, ela gosta de novo. Cês são foda, né, mano? Na posição da Han. Rapaziada, tamo indo buscar um outro passageiro. Agora a gente vai dar o rolê lá na quebrada. Onde eu tô indo buscar esse passageiro aqui, ó? É pra levar lá na Zona Norte. Zona Norte, filho? Zona Norte é o bagulho doido, hein? Então, assim... Se eu fosse você, eu ficaria até final pra ver como é que vai terminar essa corrida. Deixa eu pegar aqui e colocar. Passar um álcool na mão, né, mano? Uma quebrada que eu tô, mano. Como é que tá a imagem e o som pra vocês? Tão bom? Tá bom ou não? Coisa boa, família. Já não tô vendo mais o que vocês estão escrevendo, tá? Laura. Olá. Laura. Tudo bem, Laura? Boa noite. Tudo bem. Tudo certo, tudo bem. Vamos lá? Conseguiu o GPS? Pode. Perfeito. Vamos lá pro João. Parque Marigui, né? Parque Marigui. É isso, perfeito. Partiu. Você passa bem? Certo, sim. Beleza, tô bem também. Só na correria de sempre. Vai até o resto da noite. Vamos lá. 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 pode pato. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que pode... É isso. Vamos lá. Vamos lá. Pato. Vamos lá. 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 Pode pato. Vamos lá. 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 Pato. Vamos lá. 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 Tudo bem. Vamos lá. 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 Vibra. Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. 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 Vamos lá.